Agora, o fato de, nesse segundo turno, nós termos as pesquisas mais próximas dos resultados que estão se configurando, não é isso, professor? O que aconteceu? Os institutos melhoraram a forma de pesquisar? Eu acho que sim, porque quando você tem apenas dois candidatos, e não nove, ou vamos supor, quatro candidatos maiores, como tivemos no primeiro turno, as pesquisas acertaram mais. Aparentemente, a diferença para o presidente da República vai ficar dentro da margem de erro. E desses nove estados, em segundo turno, me parece que está tudo dentro da margem de erro das quatro principais pesquisas. Por exemplo, as pesquisas já mostraram a virada na Amapá, e essa virada foi confirmada nas pesquisas ao longo do segundo turno, e aparentemente essa virada vai continuar a ser confirmada no estado da Amapá. Então, as pesquisas parecem que conseguiram acertar um pouco mais, não houve tanta disparidade entre as pesquisas agora e no segundo turno, principalmente no final do segundo turno, e eu acho que o acerto vai ser maior. Eliana, como é que você avalia, para nós encerrarmos esse bloco, a possibilidade de implementação de políticas na área social no próximo governo? Sempre com bastante esperança, né? De que o governo tenha a decisão política de enfrentar essas questões, que são bastante estruturais, né? Parece que a candidata Dilma está se confirmando como eleita, e outro dia eu gostei muito. Ela disse numa palestra, num discurso dela, que ela não tem compromisso com os juros, com números, mas ela tem compromisso com as pessoas. Então, eu tenho muita esperança que isso seja verdadeiro. Eliana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, professor David Schlesinger. Sempre as suas ordens. Muito obrigada a você.